Puxa, repercutiu muito pouco a declaração sobre política, cidadania, liberdade de expressão no esporte de uma matéria do treinador Wanderlei Luxemburgo. Então ele disse a Folha que, como pessoa importante que é, como jogadores de futebol dos grandes clubes são, não podem abrir mão do direito cidadão de falar de política. O Estado Democrático de Direito permite essa expressão, então tem que fazer valer. Ele foi questionado quanto a isso sobre a relação do Palmeiras com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Se isso era legal ou não, até porque o Wanderlei é petiça. E o Wanderlei não fugiu da questão. Ele falou, olha, o problema do Palmeiras, nós somos de uma democracia, não vejo problema nenhum. E o Wanderlei, você pode ter algumas queixas, alguns elogios, mas ele é um cara autêntico nesse tipo de situação. Em 2018, quando estava aquela confusão sobre o Lula, ele detonou o Sérgio Moro. Ele falou que ele era um Durango Kid, que passou por cima da Constituição, que manda prender e manda matar. E que ele, Luxemburgo, seria Lula sempre. A opinião é forte, mas não podemos discordar quando ele fala que as pessoas do esporte têm o direito de exercer a cidadania, então podem e devem sim expressar sua opinião política. Claro, lembrando que são influenciadores. Tá legal? Até mais.